O que vem a ser o fator de segurança? Vai ser nada mais do que forças, esforços, momentos ou tensões resistentes, deixa eu representar aqui como tensões resistentes, em relação a tensões atuantes. Vamos enxergar isso aqui em um contexto de uma encosta? Você tem aqui uma encosta, e vai existir uma possível superfície de ruptura, onde toda essa massa aqui em cima vai deslizar a partir dessa superfície. É exatamente uma superfície? Não, é uma zona onde a movimentação ali vai levar à ruptura. Então, aqui vão existir tensões resistentes, que é a nossa chamada resistência ao cisalhamento, e tensões atuantes, que vão ser função do quê? Do peso dessa massa, dessa cunha. E aí, a gente vai comparar essas tensões resistentes com essas tensões atuantes. Se o fator de segurança der maior do que 1, nós estamos em campo de estabilidade, ou seja, não há ruptura. Se esse fator de segurança for igual a 1, você está em iminência de ruptura, rompe, não rompe. E o que representa um fator de segurança menor que 1? Não representa nada. Você só vai encontrar esse fator de segurança dentro de um software, quando você estiver fazendo lá uma simulação para um projeto, e aí você vai verificar. Com essa minha geometria desse talude, da encosta, daquela barragem, existe ou não condição de estabilidade? Se você de cara já acha um fator de segurança menor que 1, o que isso quer dizer? Opa, não tem como esse talude, não tem como essa barragem ficar em pé, porque ela não tem condições estruturais. Agora, se você encontra lá um fator de segurança de 1,1, está estável? Beleza, está estável. Mas nós podemos falar em assinar esse projeto, em declarar, em atestar a estabilidade daquela estrutura? Não porque nós temos que obedecer a normas, mas depois a gente fala mais sobre isso.